Um dia, você vai acordar neste mundo pela última vez. Vai viver a sua última manhã. Um dia, você vai comer a sua última refeição. Vai ver sua família pela última vez. Vai dizer as suas últimas palavras. E vai olhar com os seus olhos pela última vez. Um dia, seu coração vai bater a última batida. E você vai esperar pela última vez. Um dia, você abrirá os seus verdadeiros olhos pela primeira vez. E se entenderá como você realmente é. Uma alma. Nesse dia, você verá que tudo é tão real quanto aqui. E enxergará pela primeira vez quem virá te buscar para a eternidade junto dele. Este é aquele a quem você dedica seu tempo, seus dias, suas vontades neste mundo. Aquele a quem você decidiu servir nesta vida. O seu último dia, nesta terra, será também o seu primeiro dia, numa eternidade feliz ou desesperadora. Meu Deus, não, 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 não,